Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em Miquéias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Assim está escrito na Palavra de Deus. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Filemón, capítulo 1, versículos de 4 a 7. Assim está escrito na Palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Que Deus nos abençoe.